Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série do Ensino Médio, trazendo mais uma aula de nivelamento para você ali sobre síntese proteica. A síntese proteica é um assunto extremamente importante para você, porque ele vai fundamentar várias coisas que a gente aprende, como por exemplo, a informação contida do DNA, como que ela vai se expressar na forma de órgãos, na forma do funcionamento do organismo de um modo geral, sobre a questão de doenças, a manifestação disso em toda a biodiversidade, toda ela é fundamentada nisso, nessa mesma questão. Então vamos aos objetivos dessa aula. Relembrar as etapas que constituem a chamada síntese proteica e compreender sua importância para a vida. Muito bem, eu sei que você sabe. Então vamos para a pergunta, galera. Qual é a relação entre o DNA e proteínas? Falei agora há pouco, né? Lembrando que o DNA é extremamente essencial no sentido de ter a informação e transpor essa informação na forma da síntese proteica. Então, os genes, que são o trecho de DNA, carregam informações necessárias para a fabricação das proteínas. Basicamente, nós somos seres feitos de proteína, tá? Tudo bem, existem outros elementos que nos constituem, mas basicamente a estrutura, a anatomia dos nossos órgãos são basicamente feitas de proteína. E para isso existe aquilo que a gente chama de código genético. E é importante a gente saber que ele é universal, ou seja, ele vale para qualquer ser vivo, tá? E ele é degenerado também, né? Ou seja, uma mesma informação pode gerar dois ou três tipos de situações diferentes ali. Essa tabela aqui, os cientistas organizaram com base nas informações do RNA mensageiro, que a gente já vai aprofundar o que é o RNA mensageiro. E cada letrinha dessa, tá? Constitui, agrupando, né, de três em três, um tipo de informação. Um tipo de aminoácido que, agrupado entre si, vai formar a proteína, tá? Estou focando um pouquinho nesse conceito que a gente vai precisar dele já na sequência. E agora, como que eu explico isso? Então, a gente tem uma imagem aqui com um monte de quadradinho ali, de bloquinhos de montagem, e produção de coisas diferentes com base na maneira como se organizam esses bloquinhos. Essa é uma analogia exatamente do que acontece a nível de DNA. Se o código genético é universal, como explicar a diversidade de organismos que existem diferentes combinações de aminoácidos, e automaticamente, tendo diferentes combinações de aminoácidos, nós temos diferentes tipos de proteínas, tá? E essas proteínas, elas vão constituir órgãos, elas vão se misturar, vão formar um monte de coisa, um monte de combinações. Nós, vamos colocar assim, nós somos basicamente o resultado de várias combinações de moléculas de aminoácidos, tá? Constituindo as nossas características. Para que haja a formação dessas proteínas, tem que ter a chamada síntese de proteínas. O que é a palavra síntese? Muita gente confunde. Síntese é a produção. A síntese de proteína, traduzindo, seria a produção dessas proteínas. Ela ocorre em duas grandes etapas, tá? Transcrição e tradução, tá? Então, dois nominhos ali diferentes, tá? Vocês já viram isso na primeira série do ensino médio. A gente tem que retomar, porque quando a gente for falar em genética, todos esses assuntos aqui vão ser retomados, tá? A gente vai entender na prática o que acontece com base nisso aqui. Então, durante todo esse processo, participam três tipos de RNA. Então, lembrando, temos a molécula de DNA e temos a molécula de RNA. Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. E o ácido ribonucleico, o RNA, é dividido em três tipos. O ribossômico, que vai formar a organela celular chamada ribossomo, que vai participar na síntese proteica. Nós temos a molécula de RNA mensageiro. A palavrinha mensageiro já remete a alguém que vai levar a uma mensagem, já vamos entender. E o RNA transportador, aquele que vai transportar uma determinada coisa. No caso, já adiantando para vocês, é o que vai transportar o aminoácido que vai ser transcrito durante o processo. Ok? Mas antes, uma primeira atividade, pessoal. Conforme os mecanismos que orientam a síntese proteica, podemos dizer que existe uma relação direta entre o DNA e as proteínas presentes em nosso organismo. Qual seria essa relação entre o DNA e as proteínas do nosso organismo? Tempinho para você pensar e a gente já volta. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos ver o que você escreveu lá. Tchau. 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 plasma das células, tá? Ele vai contar com a participação dos ribossomos, que seriam organelas feitas basicamente de RNA ribossômico, por isso o nome, né? E também do RNA transportador. Você veja aqui, ó, o ribossomo, tá? O RNA mensageiro vai se acoplar aqui em uma das subunidades do ribossomo. O RNA transportador vai trazer a sua informação, trazendo aminoácidos específicos e vai acontecer todo o processo ali. A tradução conta com a participação do ribossomo e do RNA transportador. O transportador vem trazendo, tá? Com a ligação ao RNA mensageiro, ao códon de iniciação. Então vai ter sempre um códon. Vamos tentar entender o que é códon. Códon é um, é uma trinca, né, de bases nitrogenadas aqui, que elas vão estar trazendo alguma informação. Então ela vem lá do DNA com o RNA mensageiro, tá? O RNA transportador vai se acoplar ali através do ribossomo, trazendo o aminoácido específico. É um processo, vamos dizer, um processo industrial dentro da célula, tá? Sempre vai ter um códon de iniciação. Um RNA transportador transportador transporta o aminoácido chamado metionina, que é o que vai iniciar, então toda proteína vai ser iniciada pelo aminoácido chamado metionina. O RNA transportador tem um anticódon UAC, o qual se emparelha com o códon AUG, que está ali no RNA mensageiro, conhecido por ser o início da tradução e acontece aqui mais ou menos, tá certo? Então vem um código aqui, outro aqui trazendo o aminoácido, passa-se para o próximo e vai fazendo a ligação entre um e outro. Então vamos numa segunda atividade ali, testar teus conhecimentos, gente. Vamos tentar explicar de maneira bem resumida o processo de tradução? Indique também as estruturas envolvidas em todo esse processo. Isso é fundamental que você saiba explicar, tem que ser automático essa tua explicação, isso aqui tem que ficar bem certinho na tua mente aí, porque é o que vai fazer você conseguir entender todo o processo de formação do corpo, de doenças, do mecanismo, como funcionam as coisas. Então dá aí um tempinho para você fazer esse resuminho ali e a gente já volta. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ok? Galera, até uma próxima e muito obrigado. Valeu!